Olha só, você que está chegando agora, que horas nós temos aqui? 12 horas e 33 minutos, 12 e 33. Você que chega agora na sua casa, ou você que já está na sua casa, assistiu a abertura do programa, quando nós mostramos aquela imagem daquele médico ferido na face, ficou revoltado com o que você viu? Pois é, é de fato de se pensar, meus amigos, para onde é que a humanidade está indo. Em Toledo, em Toledo, tá? Esse fato revoltante do médico que fez um relato. E é um relato, como eu estou dizendo, revoltante. Por quê? Ele contou ter sido agredido logo após alertar sobre os riscos da pandemia, tá? Ah, coloca na tela. É a matéria, Edivaldo. É a matéria completa agora que a gente vai ver? É a matéria completa? Isso aí. Você que estava aguardando, você vai ver agora a matéria completa sobre esse absurdo registrado em Toledo. Vamos lá. As marcas no rosto são o retrato da falta de consciência. A gente já recebia agressões verbais, né? Então, era uma coisa meio que... Não esperava de um familiar, mas era uma coisa meio que... Que a gente já vinha meio que se preparando, sabe? Com tudo que já estávamos passando, a gente sabia que uma hora poderia acontecer algo do tipo. O próprio médico denunciou a agressão nas redes sociais. Em pouco tempo, a publicação viralizou. José Eduardo foi agredido por uma pessoa da família que se arrumava para ir a uma festa, mesmo após o anúncio das restrições por causa da pandemia. O médico fez o alerta para o risco da contaminação e a resposta foi a agressão. Na tentativa de explicar a essa pessoa que não era o adequado, era só aguardar esses oito dias, ver como a situação ia ficar, que a pessoa se exaltou e aí iniciou a confusão. Eu tomei soco, eu tomei deitado, tomei chute. Depois chegou um colega dele que me segurou e ele continuou me batendo. Mas os principais foram os socos que eu levei, tanto no olho quanto na boca. O médico tem 10 anos de profissão e atua na linha de frente do combate à Covid-19. Momentos antes das agressões, ele esteve em uma reunião que discutiu exatamente os números alarmantes da doença na cidade. Tinha acabado de sair de uma reunião, onde a reunião com todo o município e todas as esferas do município foi de acabar acatando com a lei estadual, visto que é uma lei estadual, que os outros municípios vão cumprir. E o que assusta muito são os dados, sabe? Os dados que você vê, a quantidade de pessoas esperando por vagas de UTI, tudo aquilo te deixa preocupado. E você quer repassar essa sua preocupação para as pessoas, pelo menos, mais próximas. E talvez isso não é acatado, entendeu? Um boletim de ocorrência foi feito na polícia. Em nota, o Conselho Municipal de Saúde de Toledo afirmou que repudia qualquer ato de violência neste momento de pandemia, em que os profissionais de saúde atuam incansavelmente para salvar vidas. O Conselho Regional de Medicina do Paraná também se manifestou, dizendo que todas as medidas institucionais serão tomadas. O médico ficará afastado por alguns dias, mas vai voltar ao trabalho. Talvez o impacto dessa tristeza aconteça a longo prazo, mais do que agora. Hoje eu vou só descansar alguns dias, mas eu devo voltar logo a trabalhar, porque este é o momento que nós não devemos parar. É o pior momento da pandemia, desde o início. Então, o que a gente tem é que tentar trabalhar. Seguir os preceitos, seguir o que a ciência fala e tentar minimizar as coisas no intuito de salvar vidas. Porque, infelizmente, a gente corre um grande risco de não conseguir prestar assistência para todas as pessoas. Desmotivar? Não. Não desmotiva. Acho que o bem é muito maior, entendeu? O que a gente consegue fazer. Então, não desmotiva de maneira nenhuma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.